E se você ajudar alguém, e se eu ajudar alguém também E se esse alguém também fizer o bem, no final seremos mais de cem E se a gente fizer o bem juntos, a gente pode até mudar o mundo Não importa se é um abraço ou um aperto de mão Não importa se ajudar um ou um milhão Quanta pipoca para estourar amanhã, dia das crianças Açúcar para fazer pipoca doce, olha só O resto do Pix, Deus abençoe vocês, galerinha que ajudou Olhem só meus amigos, que benção É divino a gente ver uma receitona gigante sair do papel para a realidade Para ser feito um bolo em prova das crianças aqui da Globo Operária Dia 12, dia das crianças E está aqui os ingredientes arrecadados Você que ajudou, parabéns, que Deus te abençoe Estamos todos aí juntos nessa soma desses ingredientes Graças a você, o amor valeu Se é um abraço ou um aperto de mão Não importa se ajuda um ou um milhão Corrente do bem Eu te ajudo e você ajuda alguém A gente deixa o mundo mais bonito pra quem vem Não importa se ajuda um ou um milhão Não importa se ajuda um ou um milhão No final das contas nós somos todos irmão Corrente do bem Eu te ajudo e você ajuda alguém A gente deixa o mundo mais bonito pra quem vem A gente deixa o mundo mais bonito pra quem vem Não importa se ajuda um ou um milhão No final das contas somos um E se você ajudar alguém E se eu ajudar alguém também E se esse alguém também fizer o bem No final seremos mais de cem E se a gente Tá gostoso o bolo, filha? Vem juntos A gente pode até mudar o mundo Não importa se é um abraço ou um aperto de mão Não importa se ajuda um ou um milhão Corrente do bem Corrente do bem Corrente do bem Eu te ajudo e você ajuda alguém A gente deixa o mundo mais bonito pra quem vem Não importa se ajuda um ou um milhão No final das contas nós somos todos irmão Corrente do bem Corrente do bem Eu te ajudo e você ajuda alguém A gente deixa o mundo mais bonito Comeu o bolo? Tá gostoso o bolo? Não importa se ajuda um Tá gostoso o bolo? É? Que legal Nós somos um só coração E se você ajudar alguém E se eu ajudar alguém também E se esse alguém também fizer o bem No final seremos mais de cem E se a gente fizer o bem juntos A gente pode até mudar o mundo Não importa se é um abraço ou um aperto de mão Não importa se ajuda um ou um milhão Corrente do bem Corrente do bem Eu te ajudo e você ajuda alguém A gente deixa o mundo mais bonito pra quem vem Não importa se ajuda um ou um milhão No final das contas No final das contas nós somos todos irmão No final das contas nós somos todos irmão Corrente do bem Eu te ajudo e você ajuda alguém E se você ajudar alguém A gente deixa o mundo mais bonito pra quem vem Não importa se ajuda um ou um milhão No final das contas somos um só coração E se você ajudar alguém E se eu ajudar alguém também Oi, Nenê E se esse alguém Oi, Nenê Oi, Nenê No final seremos mais de cem E se a gente fizer o bem juntos A gente pode até mudar o mundo Não importa se é um abraço ou um aperto de mão Não importa se ajuda um ou um milhão Corrente do bem Eu te ajudo e você vai Eu vou, eu tenho que marcar um dia Cadê a nossa foto, filha? O amanhã é o ano a sério E você? E a pipoca? Comeu a pipoca? Vai ser daqui a pouco Vai ser daqui a pouco Ah, quem tá aí? Vai pegar uma pipoquinha? Tem, tem né? Ah, tem né? Aproveitar, né? É, né, Nenêzão? É grande Ah, que bonito Olha, a gente tá dormindo Tá? Ah, mas daí você é doce, mas tem que esperar mesmo Pois é, tem que aproveitar Você tá bem? Tamo entretenendo, alegrando as crianças hoje Você é bom, né? Você é bom, né? Abençoado Você é bom, né? Você é bom, né? Abençoado Vai ter que pegar a pipoquinha? Olha, meu Deus Bota aqui Bota aqui, bota aqui Vai lá, vai Bota a pipoca, tá gostando da pipoca? Tá acabando todas Sujeito Ele querendo Quero respirar E se você ajudar alguém E se eu ajudar alguém também E se esse alguém também fizer o bem No final seremos mais de cem E se a gente fizer o bem juntos A gente pode até mudar o mundo Não importa se é um abraço ou um aperto de mão Não importa se ajuda um ou um milhão E aí, Carlão Vai fechando, hein, Carlão Fechando, ele é reto Tá beleza, não? Tá bom? Tomei a bolinha já Olha o bolo aqui, ó Tá bom? Tá bom, o bolo já Deu pra tudo mundo comer? Olha o garoto, né? Como é que tá o bolo? Tá deixando o bolo? Aí, ó Graças ao pessoal ali que colaborou Pra segurar esse chique Tá bom, mais mesmo, ó Valeu, Carlão Não importa se ajuda um ou um milhão Oi, Nenê, tudo bom? Tá bom Olha a merenda Olha a merenda E aí 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 Eu já assisti O meu primo, a minha aranha Você assistiu? O meu primo, ele gosta Da minha aranha, meu primo Eu também gosto Você gosta? Você assistiu os três filmes? Sim Eu assisti o monte do meu primo Qual filme você assistiu? Do homem a aranha Que Só muda pra casa Do homem a aranha Que aparece três Do homem a aranha Eu já assisti até o jogo Eu joguei com o meu primo É o do homem a aranha azul Do homem a aranha azul? Infinito nota 10 Eu tenho uma brusa Você é fã do homem a aranha então? Eu tenho uma brusa do homem a aranha E eu tenho uma facadinha do homem a aranha Você tem também? Oi, neném Tudo bem? Tudo bem, neném? Tudo bem Tudo joia Eu tenho uma brusa do homem a aranha Olha, ele vestiu a roupa do homem a aranha Que legal Cadê a camisa de você do homem a aranha? Cadê? Olha ele com a roupa do homem a aranha aqui Acordo de manhã Dá um joia pra minha aranha agora Sabe o que é teu nome, filho? Mateus Olha o Mateus aqui Mateus com a roupa do homem a aranha E se você ajudar alguém E se eu ajudar alguém também E se esse alguém também fizer o bem No final seremos mais de cem E se a gente fizer o bem juntos A gente pode até mudar o mundo Não importa se é um abraço ou um aperto de mão Não importa se ajudar um ou um milhão No final das contas nós somos todos irmãos Corrente do bem Eu te ajudo e você ajuda alguém A gente deixa o mundo mais bonito pra quem vem A gente deixa o mundo mais bonito pra quem vem Não importa se ajudar um ou um milhão Não importa se ajudar um ou um milhão No final das contas somos um só coração A gente deixa o mundo mais bonito pra quem vem A gente deixa o mundo mais bonito pra quem vem A gente deixa o mundo mais bonito pra quem vem A gente deixa o mundo mais bonito pra quem vem A gente deixa o mundo mais bonito pra quem vem A gente deixa o mundo mais bonito pra quem vem A gente deixa o mundo mais bonito pra quem vem A gente deixa o mundo mais bonito pra quem vem A gente deixa o mundo mais bonito pra quem vem Obrigado.